Hoje, tem convidados especiais. Latino. A mão pra cima, cintura solta, na meia volta. E calcinha preta. Vou lá no centro da linha, mas eu vou lá se você... Amigos, naquela conversa. Tem fofoca do Latino? E uma receita que não falha nunca. Nesse boteco é só sucesso. Programa do Ratinho. Tchau, tchau.